Em nota da federação aí, né, foram realocados os jogos aí, reajustados, né, os jogos aí, teve um mando de campo que foi invertido, tanto o jogo contra o Rio Branco e Paranagá contra o Pitanga, e o que aconteceu? O Pitanga tinha um índice técnico melhor, então ele vai decidir a segunda em casa e jogar, né, por dois resultados iguais e pelo empate na prorrogação de 5x5. O Pinhais perdeu 6 pontos aí, segundo a Federação Paranense Futsal, no dia 37, né, eles utilizaram de um jogador irregular, no artigo 214 do CBJD, incluir na equipe ou fazer constar na suma o documento equivalente, atleta em situação irregular para participar da partida, prova ou equivalente. Então eles perderam 6 pontos, 10 foram para 4, e aí entrou o doutor Camargo, correto? Aí mudou toda a classificação, né, dos melhores terceiros aí, correto? E nesse momento o Grêmio Maringá pega o Palotina, não pega mais o Imbitu, é a nota oficial da Federação.